A Santa Tereza é o seguinte, choveu, eu não tô falando grande chuva não, pequena chuva, já tira tudo da tomada, se você tá trabalhando, para de trabalhar. A luz foi embora à noite, 7 horas da noite, só foi chegar no dia seguinte, 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, ficamos sem luz, aí liga, eles vêm, conserta, diz que tá tudo certo, daí a pouco dá aqueles toros novos, ficamos sem luz. O problema que tá dando é nesse posto, perto do correio, né? Isso, do lado do correio ali. Aliás, que foi do lado da minha loja. Da sua loja que pegou fogo, não é isso? Pegou fogo. Já é a quarta vez que eles toram, eles vêm, conserta, né? Daí 10 minutos, viram as costas, daqui a pouco já era, não temos mais luz, aí fica a noite toda sem luz. Fora os aparelhos, tudo que queima aí, que os vizinhos já perdeu. Muita luz. Som, geladeira, museu, televisão. Nada, nada. Continua cada vez, pô, pior. Pra light vinho, a gente tem que estar encolhado, ligando duas, três, quatro vezes. Pra eles chegarem no local, pra consertar a nossa luz. Porque senão fica todo mundo sem luz. Estraga tudo na geladeira, né? Sim. Você tem uma carne estraga, você tem um fogo, já era. Então, é uma loucura, tá? Uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha mesmo na sessão de Tereza. O pico de energia significa incompetência técnica. Energia é produto da tecnologia. É uma história de infraestrutura, de investimento. Tecnológico. Tecnológico dentro das infraestruturas, pra trazer qualidade ao cidadão. A época, consertando os trilhos do bonde, foi onde aconteceu tudo isso. Que moçou a loja, que eu me lembro muito bem, como se fosse hoje. Sim. E ninguém tomou a providência. Não. E até agora, continua. Na hora que a gente perde um aparelho, é problema só nosso. É só nosso. Não tem como ter... Não há responsabilidade do governo sobre os aparelhos que a gente perde em pico de luz, ou porque choveu. Um relâmpago, aqui é uma área da Mata Atlântica. Qualquer chuva tem a ver com relâmpago, é montanha. Cuidado, você vai perder tudo o que você tá fazendo. Essa maior qualidade de serviço público assim, tem um custo pra população. Tem um custo expandido, você não acha? Com certeza. Porque o Brasil tem uma medicina que faz você sobreviver, graças a aparelhos eletrônicos. Tem tecnologia pra isso. Mas não tem energia pra aquele aparelho eletrônico que salva sua vida funcionar. Então eu estava num edifício onde uma pessoa estava correndo risco de vida. Porque faltou energia no quarteirão e aquela pessoa corria risco de vida. Porque o aparelho estava sem funcionar. Eu vi eles trocando o transformador. Então, qual é o seu nome? Eu sou Luiz Carlos de Barro Saldanha, RG 01746265-6. O Instituto Félix Pacheco. Eu presenciei, no dia do sinistro, amanhã depois do incêndio na loja do Sr. Jamarck, eu vi a Light trocar o transformador no poste próximo ao local do incêndio. Eu me lembro que o pessoal comentou que tinha havido uma explosão no transformador. Sim. O que você pensa da atitude da Light dizendo o contrário? Está fugindo da responsabilidade dela, né? Óbvio. Vai querer não pagar prejuízo. Sim. Isso é normal. Está procurando uma defesa. Mas, de fato, eles estavam e esse trecho ainda está com problemas até hoje. Até hoje tem problemas. Falta luz continuamente. E o bar que foi instalado no mesmo lugar onde era a loja do Sr. Jamarck, sofreu outro dia falta de luz, perda de carne, perda de material que estava na geladeira, coisas assim. Continuamente. É um trecho terrível esse trecho do Santa Teresa. Meu soldado. Gratidão. Muito obrigado por assistir. Não, não é mais que a minha obrigação, Sr. Jamarck. Obrigado. Obrigado. Em meados de janeiro, na terça-feira, em volta de duas da tarde, eu estava entrevistando o Jamarck para o meu site sobre sustentabilidade, pedindo a opinião dele, toda a vivência dele em relação ao assunto, quando eu escutei uma explosão muito alta. Explosão seguida de barulho elétrico, fumaça e a gente correu para a janela para poder ver um transformador da light que tinha explodido, tinha entrado um curto, alguma coisa assim. Foi assim, o transformador explodiu, foi um barulho horrível de explosão muito grande, que poderia ter tido consequências piores do que isso. Eu aconselhei, a primeira coisa, a gente já está acostumado, infelizmente, a primeira coisa que a nossa primeira atitude é tira tudo da tomada, porque foi uma explosão, foi uma carga muito grande de energia e quando essa energia voltar, ela pode voltar sobrecarregada e pode queimar tudo. Então, vamos tirar tudo da tomada para evitar. O que acontece, quando a gente tem uma carga muito grande de energia, é seguido de explosão, é seguido de fogo, né? Que pode causar curto, pode causar incêndio, queimar eletrodoméstico, naturalmente, naturalmente queima. Agora, se você tem uma descarga externa de energia, de eletricidade, mais alta do que o eletrodoméstico é capaz de suportar, queima. O que a gente testemunha, quando você vai fazer esse trabalho de filmagem, é justamente um trabalho também de apoio social para classes menos desfavorecidas. Aqui, quem trabalha a geladeira... Exatamente, geladeira, frizz, quem tem seus frizz e compra com o nosso sacrifício, né? Sim, que difícil, né? Não é fácil, tem que ralar muito para a gente construir as coisas, para, do nada, a gente ficar nesse prejuízo. E a lei também bursou a senhora para os mil? Não. Você desiste na lei? Olha, acredito descreditando, porque a lei, hoje em dia, para ser sincero, a lei não está sendo correta no nosso Brasil. Falamos sobre pico de energia. Pico de energia, neste país, é natural. Ah, é normal, porque está muito calor e todo mundo liga ar-condicionado, então tem pico de energia. E você que perde todo o seu equipamento, toda a sua produção de 10 anos, 100 anos, é normal. Caminho de primeiro mundo significa competência, competência hospitalar, competência escolar, competência. Não estou falando sobre se é uma ditadura, se é uma democracia, estou falando sobre competência para viver. Pico de energia se chama incompetência técnica. A questão é, olha pra cá, essa luz precisa estar acesa nesse momento? Precisamos de mais usinas nucleares, porque na planilha do governo tem um gasto, isso aqui entra como gasto, como necessidade social. Isso está dentro da necessidade social. O que você acha da infraestrutura da rede elétrica do bairro de Santa Tereza? É vetuste, é de boa qualidade, é de ótima qualidade, você que viaja o mundo. Você já viu uma infraestrutura assim? Você já viu esse tipo de transformador acima da cabeça das pessoas? É eficaz, se está certo, se está errado, é uma série de questões técnicas, eu não sou técnica do meio para falar. O que eu sou é uma consumidora e posso dizer, não é eficaz. Essa maior qualidade de serviço público assim, tem um custo para a população, tem um custo escondido, você não acha? Com certeza. Mas se você vende a informação para o mundo, a imagem para o mundo, que você está chegando ao primeiro mundo, então você tem que ter qualidade tecnológica. Como é que um jornalista vai vir para a Copa do Mundo ou para as Olimpíadas ligar seu material para se conectar ao vivo com o Japão e na hora vai falhar porque teve um pico de energia? E aí